O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa com roupa de academia Minha guma é uma puta gostosa com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar Se ela não for gostosa, a roupa difícil ficar Se ela não for gostosa, a roupa difícil ficar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tacar tenda A vaginha eu tô comendo A magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo Eu só quero tacar tenda É pau, é pau, é pau, é pau, é pau nas cachorras gordinhas Final, final de semana Fica louco e pede pins Final, final de semana Fica louco e pede pins Rebolando até o chão Rebolando até o chão Sente o, sente o, sente o, sente o, sente o, sente o, sente o grave da equipe Tá de canudinho na boca viajando na escolpite Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viaja na escolpite Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viaja na escolpite DJ Menor Pio é mídia, não é fofoca Canal fake Sou eu, porra, é o trem Me pica